Vídeos de arrebatamento mostram, e ganharam milhões de dinheiro com isso, os crentes tudo subindo como um bonequinho, todo mundo indo para o céu, profecias dentro da igreja, dizendo que viram Jesus, Jesus, ele é um espírito, Paulo diz que ninguém pode ver ou tocá-lo, outros dizem que foram no inferno, e viram os pastores desviados lá no inferno, então a religião, ela gerou uma falsa esperança, dos crentes encontraram seus entes queridos, nós temos aqui a mãe de uma abençoada, que ela disse, o meu marido me traiu 30 anos, depois que ele morreu no cemitério, eu encontrei lá duas amantes dele, inclusive uma com filho, ele era presbítero da igreja, mas quando chegar no céu, ele me paga, porque a igreja passa essa esperança, que todos nós vamos nos encontrar, lá no céu, passa ou não passa? Passa, que todos nós vamos nos encontrar, graças a Deus, é, pode me cutucar mesmo, olha meu amado, eu tinha uma tia chamada Amélia, olha, Saravá, meu Deus, tu imagina chegar no céu e encontrar essa mulher, essa mulher diz, de joelho no milho de novo, cara, mas dá uma vontade de avançar na velha, ou na velha não, abençoados, vamos devagar, porque eu sei que isto choca, o pó aqui se refere a carne do homem, correto? a carne do homem, quando morre, ela vai para o céu, ou ela vai para a terra? para a terra, e daqui a dois anos, já não tem mais nada, como é que eu, quando morrer aqui, eu, Geraldo, tá? quando é que, quando eu morro aqui, vou ao pó, e depois eu saio e apareço lá no céu de novo? como que isto entrou na minha mente? abençoado, esta carne, e esta, é o veículo que o Espírito se move, isto é um véu, isto é, é como, é como o carro, tá? o carro para se mover, eu tenho que entrar dentro dele, ligar e sair dirigindo, o Espírito se move dentro deste corpo, tem prazo de validade, uma hora, esta carne vai cair ao túmulo, e a tua verdadeira identidade, é o Espírito que está aí dentro, é esse Espírito que vai voltar para Deus, vai voltar por quê? porque veio de lá, a carne não veio de lá, a carne é resultado da junção carnal de um homem e uma mulher, o Espírito não, o Espírito veio de Deus, e entrou nesse resultado chamado Geraldo, o Antônio, o Barnabé, ou João, Deus quando olha para você, ele não vê se você é calvo, cabeludo, de bigode, Deus vê estampado em você o sacrifício de Cristo e a identidade espiritual que ele colocou aí dentro, Deus não te vê, segundo a carne, então a religião criou isto e ficou essa expectativa, as pessoas erraram a vida inteira com seus parentescos, Uai, seu app de vídeos curtos.